Eu estava atribulado E também em aflição Uma prova muito grande Uma terrível tentação Eu estava amarrado E Deus veio me soltar E deu sua mão, amiga E me deu forças pra lutar Eu estava abatido Sem ter forças pra reclamar Mas Deus veio ao meu encontro E me veio libertar Deus está comigo Comigo E nessa vida Ele vai me ajudar Quando viar as tentações E lutas Ele mandará O Ande Gabriel O Ande Gabriel Me ajudar Hoje sei que estou liberto Pois em Deus eu esperei Quantas guerras levantaram Quantas vezes só fiquei Quantas vezes angustiado Sem ter paz no coração Mas no céu foi enviado A minha libertação A minha libertação E nesta vida Ele vai me ajudar Quando viar as tentações Quando viar as tentações E lutas Ele vai me ajudar Ele Tchau, tchau, tchau